E aí pessoal, segue um novo cenário, o mapa chamado Lock and Load, e estamos jogando agora com o Artanis, que é um dos segundos heróis que eu gosto de jogar no modo cooperativo do Starcraft 2. E é lógico, o outro cara está jogando com o Mensk, então estou jogando com o Artanis porque se for esperar, nossa, não vou jogar nunca, vai ficar só esperando uns 15, 20 minutos até iniciar a partida. Mas vamos lá, referente a este mapa, vocês podem ver que aparece assim uns 5 pontos brilhantes né, então você tem que ativar cada um desses pontos, ou seja, você vai ter que ir com as suas tropas, e também tem que estar presente as tropas do seu companheiro. E lá vocês vão ter que ativar alguns totens, eu não sei se é totem, ou algumas construções, e eles tem que estar assim, ativados para vocês. Mas em contrapartida, o seu inimigo também pode fazer o mesmo e desativar essas construções né. Então você vai ter que ativar todos esses 5 para você poder ganhar essa partida. Então, independentemente, você não precisa matar totalmente a base inimiga, o objetivo principal é você ativar esses 5 pontos, ou 5 construções. Mas vocês já sabem né, que eu gosto de fazer a limpa no mapa, então vou tentar evoluir o mais rápido possível o meu personagem. E aniquilar todo o meu inimigo né. Então, com o Artanis é o seguinte, você colocou um negócio lá, um pilar aí. Aí você faz 3 gateway, que é onde você faz as suas tropas. Então eu coloco assim 3, porque é uma velocidade razoável para você construir as suas tropas. Se você jogar no modo Hard ou Brutal, talvez seja necessário 4 gateway né, porque os seus soldados eles morrem com tanta facilidade, então você tem que ter mais gateway para você produzir mais soldados em tempo recorde né. Então o bom do Artanis é que quando você atinge o Master, o level 15, acima de level 15, você não precisa fazer mais aqueles pylons né, que dá suprimento ou comida. Então isso é uma das vantagens do Artanis, você não precisa ficar fazendo vários pylons. É lógico, para fazer isso você tem que chegar até o nível 15. E fora que no começo também é um pouco complicado, porque não tem todos esses especiais que vocês estão vendo em cima, que é o CTRL Z, CTRL X, CTRL C e CTRL V. CTRL Z é você colocar um portal e você colocar os seus soldados onde você quiser. Então é ótimo para você tanto avançar quanto para você defender a sua base, ajuda bastante. CTRL X você vai soltando alguns 5 tiros de canhão de laser, que também ajuda bastante. O CTRL C vai te dar assim um escudo, uns 200% de escudo para você e para o seu companheiro. E esse CTRL V é assim, várias rajadas de lasers solares, que vai detonando toda a base inimiga né, então ajuda bastante. E eu já estou fazendo aqui a minha expansão, eu coloco um pylon né, para depois colocar no mínimo 2 canhão né, para fazer um ataque, uma defesa mínima. Então depois que saiu o pylon, eu vou colocar 2 canhões. Então, esse CTRL Z, vocês podem ver que eu posso soltar os soldados onde eu quiser, que ele aparece assim instantaneamente. Então, é uma das coisas que eu gosto bastante do Arcane. Vocês podem ver também que quando o inimigo ele pega uma dessas situações, ele fica em vermelho. E vai aumentando aquela barra que é Love Overload. Então você tem que evitar daquela barra ele ficar cheia. Então, dá para fazer tranquilamente, não é assim tão difícil. Então, uma das construções foram ativadas por mim né, e por meu companheiro. O que mais? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim de tudo para depois... Pegar uma nave, né, bem... Bem gigante. Acho que é o Temp... O nome dele acho que é Tempest, alguma coisa assim. Enquanto isso, eu vou ficar com alguns zelotes, um observador né, para Observer. Para detectar aquelas unidades escondidas, fazer alguns upgrades de arma, de escudo, de... De campo de força e o que mais? E já apareceu aquele... Aquela missão secundária né, opcional. É, esse aqui é o Control-X né, que eu usei aqueles 5 tiros de canhão. Canhão laser. Então, olha como é bom né, você consegue... Soltar as tropas aonde você quiser, instantaneamente. Por enquanto, minhas tropas eu acho que ainda não dá para fazer as missões opcionais né. Eu vou ter que fazer um pouco mais de tropa. Deixa eles um pouco mais fortinho, para depois poder atacar. Nós abençamos a glória da batalha. Tassar, de templar. Minha vida, fortaleza. Então, para jogar com o Artanis, também é um dos segundos personagens que eu gosto bastante. E o bom é que ele não tem assim uma limitação, é que uma vez você evoluído, nossa, ninguém segura o Artanis. Então, é bem legal você usar esse personagem. Eu vou mostrar a nave que eu gosto bastante, que é bem forte. Mas, para isso, você tem que colocar algumas construções, que é esse aí. Fleet Beacon. Para você poder comprar... Acho que é a Tom Tempest ou não sei o nome dele. Acho que é isso. E deixa eu ativar aqui a... A construção. E fazer um outro para... Opa, né... Os meus Observer. E os meus Immortal. Que é um... Que é uma outra tropa, que também é terrestre, que é bem forte. Mas é bem caro, porque custa 250 de mineral. Deixa eu atacar aqui. Alguns Zelotes. É esse aqui. Essa é a unidade aérea que eu gosto bastante e que é forte pra caramba. Então, batalha. Valor é eterno. Deixa eu ativar um outro que tá aqui embaixo. Por honra. É, tem que se atentar, senão... Olha, já tá ficando... A barra já tá enchendo. Aquela barra direita superior. Enquanto ataca pela frente, aí vou colocando os soldados na retaguarda. Então, nossa, é uma mão com a roda. Esse é o Immortal que vocês estão vendo. E o cara já tá atacando em cima. Ninguém deu tempo pra... Pra ativar a construção. Aí, vamos lá. O que eu tenho agora... Não sei se eu vou conseguir avançar, né? Pô, o cara tá indo sozinho, gente. Pô, o louco. Vou soltar um CTRL V aqui. É... Esse é aquele laser de... É muito forte. Praticamente que ele limpa a base do inimigo. Então, nossa, é uma das... Dos especiais que eu mais gosto. Eu acho que a base inimiga, uma deles fica na parte direita inferior. E a outra fica na esquerda superior. Então, tem... Nesse mapa existem... Duas bases... Inimigas, né? Então... Não precisa você atacar eles. Mas... Facilita bastante. E não é só porque você destruiu a base inimiga que eles não... Que eles vão parar de atacar. Porque... Não sei... Do nada eles surgem... De algum lugar, né? Eles brotam de algum lugar. Não tem mais grande glória. Minha vida. Você não tem suficiente milho. Você procura como eu tenho. O ataque Celestial está caindo em Amon. Você deve ter controle disso antes de ter muito tarde. A pesquisa completa. Eu vou reativar essa estrutura. E depois eu vou atacar a base inimiga. Esperar ativar. Enquanto isso eu vou criando mais soldados. Deixa eu ver se tem algum upgrade para fazer. Vou fazer alguns zealotes. E vamos atacar, né? Resetar! Updates completos! Eu gosto de escolher que você nos eubrinha. Descases! Levar o tilo! Eu gosto de escolher que eu me falo! E ativar o escudo que dá mais dos 200% de escudo para mim. Asções! Eu gosto de escolher! Há a única coisa que eu tenho que fazer! O que vocês devem dar ao melhor caso. Até agora, eu gostaria de escolher que eu tenho! Então, eu agora vou me levar a escolher. Eu sou um palácio de escudo! Tem outros soldados que são o Templar, mas não tenho paciência para ficar fazendo vários upgrades, então pra mim assim, a melhor coisa assim pra mim é focar no Zéalot, nos Dragun, no Tempest, no Immortal e alguns Observer, então pra mim essas são as unidades principais com o Artanis, tem gente que faz o Templar, mas eu não gosto muito porque você tem que fazer os Templar, e depois você tem que pegar cada Templar, tem que combinar eles, aí falei, ah não, enche o sapo, quanto mais simples, melhor né. E vamos fazer aqui ó, o Side Quest né. É, vocês podem ver que praticamente que eu que estou fazendo quase toda a missão né, então Manski, o ruim do Manski aqui no começo assim é bem ruim, ele demora muito pra evoluir, Demora muito pra fazer soldados, então não sei, eu não gostei muito. E tem outra parte, só falta ativar um aqui em cima e terminar o jogo, mas... Antes de terminar o jogo tem que destruir a base inimiga né, totalmente. Então, vamos lá. O ruim é que o Manski também é vermelho, e o inimigo também aparece como vermelho né, então isso acaba confundindo um pouco. Tudo bem né, que o inimigo aparece com um vermelho um pouco mais destacado, mas as vezes assim, confunde né. Aí vejo no mapa, será que aquele é inimigo ou será que é amigo assim, eu não sei. Aí eu vou avançar assim por baixo, aí fazer a limpa, aí eu vou fazendo a limpa né, da base. Inimiga que fica bem à esquerda, o resto eu deixo pro meu companheiro, e vamos atacar a base inimiga. Nós somos soldados. Seu alívio requer sua presença de ativar os inimigos. Seu alívio requer sua presença de ativar os inimigos. Esse solar. Mas é muito apelão esses especiais. Nossa, nesse meio tempo que eu estava destruindo a base inimiga, os caras já... Reativaram duas construções né. E estou tomando ataque na minha base secundária, então... Olha que praticidade né, eu consigo... Ah caramba, tem que ter um timing. Agora sim dá pra cortar minhas tropas. Fazer alguns dragões, que é anti-aéreo. E pronto! E aqui eu vou botar só um soldadinho pra ativar. Não precisa ter toda a minha tropa. E vocês podem ver né, que todo o mapa foi destruído. Mas é que os soldados inimigos, eles... Brotam de algum lugar né. Nós praticamente que exterminamos eles. Mas... Tá brotando de algum lugar né. Não sei da onde. Então ativamos aqui mais um. Ai cara, quase... Quase matei né, o... O amigo. Ativamos aqui mais um. Só falta mais esse. E termina o jogo. Então é... É um mapa que também é legal. Eu... Eu gostei. Muita gente eles só fazem a ativação do... Da estrutura e não atacam a base inimiga. Mas... Eu acho mais legal você... Aniquilar todo mundo. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu. Tchau, tchau.